Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde a gente fala de soluções em pagamentos. Eu sou o Marinaldo Nogueira e hoje nós vamos falar aqui sobre venda digitada, que é o sistema da PagSeguro, que é por onde você pode passar cartões de crédito sem ter uma máquina de cartões. O sistema venda digitada, ele funciona basicamente no aplicativo PagSeguro Vendas, que é o mesmo aplicativo utilizado para as máquinas de cartões minizinha e máquina de cartões mini da empresa. Com esse sistema, mesmo você tendo a máquina de cartões, se por algum motivo você ainda não tem como usar ela no momento, você pode utilizá-lo para poder fazer transações com cartões na função crédito. E para isso, basta que você baixe esse aplicativo na loja do Android ou na loja da Apple. E assim, você se cadastra no site da PagSeguro, crie a sua conta, cadastre quanto corrente ou poupança para receber os saldos. Se preferir, você pode também adquirir um cartão pré-pago da PagSeguro, que é tema para outros vídeos. E você pode, assim que a venda for disponibilizada na sua conta PagSeguro, você pode resgatar o valor para o canal que você desejar, seja conta, seja cartão pré-pago. É importante lembrar também que as limitações do aplicativo PagSeguro Vendas começam no quesito funções de cartões. Nesse caso, a gente só tem possibilidade de passar cartões de crédito. Uma outra limitação diz respeito ao prazo. Você não tem como mexer nos prazos de recebimentos de vendas feitas pelo sistema Venda Digitado, porque o prazo estabelecido nesse sistema é de 30 dias. Portanto, se você vai fazer uma venda, tem uma certa pressa em receber os pagamentos, você tem que avaliar se 30 dias é um bom prazo para você. Outro ponto diz respeito à forma de utilização da transação, porque você precisa pegar o cartão do cliente e olhar os dados. Você vai olhar dados, numeração do cartão, data de validade e vai olhar também a parte de trás, que é o CVV, onde você vê os números e precisa digitar dentro do aplicativo para poder validar a transação. O sistema funciona normalmente como se fosse nas máquinas de cartões, com a diferença de que você precisa digitar os dados do cliente. E, ao final da transação, você envia o comprovante para o seu cliente através ou de SMS ou de e-mail. Eu peço para você acompanhar comigo aqui uma transação que nós fizemos, uma transação real, para que você entenda o funcionamento do sistema de venda digitada da PagSeguro. Então, pessoal, estamos aqui no aplicativo PagSeguro Vendas. Eu quero até aproveitar para mostrar para vocês quais as bandeiras de cartões aceitas no sistema. Nós vamos aqui em venda digitada. Estas são as bandeiras Visa, Master, Hyper, Amex, Elo, Diners e Cabal. São bastante opções. Nós voltamos aqui à tela de vendas. Vou escolher o valor que eu quero fazer a transação, que é o valor de R$ 2,00. Vou clicar em OK. Em seguida, como eu não tenho leitor, eu vou escolher a última opção Vendas Sem Leitor. Aqui nós vamos escolher a opção Digitar Dados do Cartão. Neste momento, nós vamos digitar todos os números que constam na frente do cartão. Uma vez digitados os números, a gente dá OK. Vamos escolher a validade do cartão. Uma vez escolhida a validade do cartão, você clica em OK. Neste momento, nós vamos digitar o CVV, que são os três últimos dígitos que constam na parte de trás do cartão. Uma vez digitado o CVV, nós clicamos em OK. Aqui nós temos um resumo da transação. Aí a gente confere, se está tudo certinho, a gente clica em Confirmar. Agora, o sistema da PagSeguro faz o processamento da transação. O pagamento foi aprovado. Neste momento, nós enviamos o comprovante para o cliente, clicando em Enviar Comprovante. Neste caso aqui, nós vamos enviar por e-mail. Uma vez digitado o e-mail, você clica em Enviar Comprovante. Comprovante enviado. Neste momento, você acabou de fazer uma transação com o sistema de venda digitada da PagSeguro. Para você que gostou do vídeo, vou pedir para você dar aquele like para ajudar a gente no canal. E se ainda não é inscrito, vou pedir para fazer a sua inscrição agora mesmo, porque assim você passa a receber notificações dos novos vídeos que a gente faz e posta constantemente. Beleza? Sou Marinaldo Nogueira, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri